Item 12, processo 48500-008365-200833, alterações e retificação nos anexos da resolução autorizativa número 2040-2009, que aprova o plano de modernização de instalações de interesse sistêmico, PMIS 2008-2011, e autoriza a implantação de reforços na rede básica e demais instalações de transmissão DIT. Relator e diretor, Julião Silveira Coelho. Bom, senhor diretores, aqui eu vou dispensar a leitura do relatório do voto, aqui é tão somente a alteração que nós vamos fazer na resolução autorizativa 2040, em razão de uma mudança no ponto de conexão solicitada pela CEMAR, que vai fazer com que a Eletronorte precise ser ressarcida no valor de projeto básico em que incorreu, e a CEMAR concorda com esse ressarcimento. Há um reforço que vai ser cancelado, uma vez que a CHESS conseguiu demonstrar a sua desnecessidade. E por último, há uma duplicidade na resolução, relativa a um equipamento que está lá listado como reforço e como melhoria, uma vez que assim veio do ANS. E a gente faz tão somente a retificação para que se suprima o item correspondente à melhoria, uma vez que se cuida de um reforço. Então aqui houve análise da SRT, e o processo, o encaminhamento tão somente reflete essa análise que foi feita. Do Esposo, com base nos autos do processo 485008365 de 2008, voto pela emissão de resolução que altera os anexos 1 e 2 da resolução autorizativa 2040 de 2009. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo isso, incidiu pela emissão de resolução autorizativa que altera os anexos 1 e 2 da resolução 2040 de 2009.